Dia 27 de abril de 2021 começa, finalmente, a CPI do genocídio. Esse é o nome correto pelo qual os parlamentares devem se referir ao manejo da pandemia por esse governo translocado. As coisas têm nome e assim devem ser chamadas. Os fatos têm origem conhecida e as consequências devem ser cobradas dos seus responsáveis. E os responsáveis são conhecidos que agora correm a acusar uns aos outros. E mesmo contrariados com a aprovação da CPI, esses senhores engravatados continuam a tripudiar e ameaçar as pessoas com mais violência, mais mortes e mais perseguição. O que dizer para mães, amigos, parentes, filhos e o povo que vive ao redor de covas rasas? O que um ministro genocida de jaleco pretende em meio ao recorde de mortes, divulgando medicamentos supostamente anti-covid, chancelando a tragédia? O que dizer para a ciência, para os médicos, técnicos, enfermeiros, faxineiras de hospitais? Que é só uma gripezinha? Que não somos coveiros? Que o conhecimento adquirido, a empatia, a solidariedade, nada valem diante de bravatas e desdém de um ser desumano e canalha? Está faltando feijão, carne, saúde, educação, amor, gentileza, bom senso e paciência. Estamos mendigando um pouco mais de oxigênio, um tiquinho de respeito, um olhar amoroso. Nós precisamos de paz para nos proteger e proteger nosso empurro. Nós precisamos de esperança para poder doá-la a quem nada tem. Senhores parlamentares, o dia 27 de abril é dia de nos erguermos dessa situação desavergonhada e buscarmos nossa verdadeira identidade como povo, como nação. Não somos uma massa disforme, um CPF, um número pregado em um saco preto. O que se espera dos senhores parlamentares é que se emendem acima das emendas e mostrem o tamanho e o peso do voto que a vocês foi confiado. É algo que não há explicação, é algo inacreditável você ver o quão rápida a evolução do paciente. É magnífico. Nós notamos que além de melhorar a perfusão, porque às vezes a mão, por estar gelada, dava falsa dessaturação. Então, aquecendo a mão, melhorava essa parte e também por conta da humanização, onde o paciente se sente acolhido como se alguém tivesse de mãos dadas com eles. Aquecendo a mão, melhorava essa parte e a mão, melhorava essa parte e também por conta da humanização. A noite é do maracatu, é do tambor do povo silenciado. A noite é do maracatu.